Fala galera, estamos aqui no prelude realismo para uma super batalha de giganotossauros brancos juvenis versus giganotossauros dourados juvenis E a gente está aqui perto de uma cachoeira porque a gente vai migrar até o campo de batalha Então possivelmente alguns giganotossauros podem não chegar, inclusive a gente, será que a gente vai conseguir chegar até o campo de batalha? E aí chegando lá vai ter a mega batalha contra os giganotossauros dourados E vamos lá né, ver se a gente derrota esses douradão aí Eu já vou me juntar galera, tem algumas carcaças que a gente pode se alimentar, o pessoal aqui está entrando em fileirinha Vamos até tomar uma água aqui ó e se preparar já Ih rapaz, o que é aquilo ali na água, um sucumimo? E começou aqui, já estamos andando em meio a floresta para chegar ao local do encontro E pelo que parece está tudo tranquilo, mas parece que ouviram lá atrás um tiranossaurorhex Então a gente está meio que andando aqui rapidamente para tentar se afastar desse hex Porque ele pode devorar todo mundo aqui Aí ó, está todo mundo juntinho Não grite por favor Ih rapaz, estou ameaçando alguma coisa Não tem nada aqui ó Vamos ficar de olho E olha só, tem um que foi lá para cima, se afastou Certo ele né, porque se passar um carnívoro aqui da mordida derruba um 5 Vamos avançar para cá ó e ficar desse lado Aí pronto E eu tenho que recuperar aqui a estamina, porque eu estou ficando meio cansado né Então a gente vai ter que chegar lá e deitar Sério, a gente está andando aqui e está muito silencioso Até agora não apareceu nada E eu continuei olhando aqui para trás e nada também Opa, quase bati a cabeça na árvore Espera aí, ó, o outro você prendeu ali na pedra Ok, passando aqui Ó, deram uma corrida Vamos correr Ih rapaz, geral correndo e olhando para o lado Mas eu não estou vendo nada Olha o desespero da galera Corre! Não tem nada aqui velho, porque estou correndo? É só para dar medo no coração Ah e eu esqueci de falar, mas quando a gente chegar lá a gente vai poder dar grow E aí vai começar a batalha Então a gente não vai lutar juvenil E sim sub-adulto Ah! E olha só, tem um avaceratops aqui do lado Correndo a toda velocidade assustado Tadinho do cara, olha lá ó Mas vamos deixar ele ali ó E focar aqui no nosso objetivo Que é sair correndo para cá Acabamos de chegar aqui no local da batalha Todo mundo conseguiu chegar vivo Não fomos atacados no meio do caminho O que é muito bom Perfeito E agora a gente vai poder lutar tranquilamente contra os dourados Estão ali na frente Não sei se eles foram atacados Porque pelo que parece só tem três ali Ah não, mas tem uma galera lá atrás Eita, nossa Vai ser uma batalha irada Vamos já deitar aqui E recarregar as nossas forças para começar Ali eles ó Vamos deitar E vocês já sabem o que vai acontecer Agora a diversão vai começar Bora galera Começou aqui Já vamos nos preparar Ó, um já está indo por ali Beleza Ih rapazinha Agora o que a gente vai fazer? Vamos ficar tudo junto Vamos nos separar Vamos estudar um pouquinho É bom a gente estudar né Para ver Como é que eles vão agir E o nosso líder aqui é o Mestre Yoda O cara está mais ou menos por aqui Eu não sei quem ele é na verdade Talvez um desses dois aqui Ih, estão ameaçando a gente já Oh, o cara aqui Nossa, eu nem vi velho Eu estava olhando para o nosso clã Tá, mas tudo bem Calma Ó Espera aí Beleza Um está se sacrificando lá Ó o cara aqui Mordi Beleza Aí, mordi Ó o cara aqui de novo Eliminei Beleza, eliminei um já Está valendo Ó aqui, 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 aqui Passou para lá Tá, vou me afastar na verdade da batalha Porque eu estou sangrando Nossa, o pior é que eu tomei de bobeira Velho Foi de bobeira Tá, vamos deitar aqui Aí pronto Tá, vamos ficar aqui deitadinho De boa Aí se vier para cima A gente Vai lá e morde Ó, tem uns agachados lá O problema é que no começo da batalha Eu estava olhando para trás Velho Isso que, isso que deu ruim Depois dizem que eu sou burro Ó, tá vindo aqui Beleza Vamos morder aqueles ali, ó Foi, 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 foi Aí, beleza Ó, protegi o meu amigo Isso aí Protegi ele que está bem, né Aí, aí Aí, já dei mordida Aí, eliminei Ah, vai cair, vai cair Eu tenho certeza Ah, não Mas eu sei que o cara caiu Eu tenho certeza absoluta também Aí, eliminamos os dois, né Já está valendo E ainda conseguimos proteger o nosso brother Que não tinha tomado mordida Acabei me sacrificando para ele Porque como eu já tinha tomado a mordida, né Então, infelizmente Não ia valer muito A gente ficar vivo Parece que vai ter a batalha Ó, já começaram aí Tem alguns que estão agachadinhos Só observando Tem uns que foram lá para cima Tem alguns escondidos aí no meio do mato Vamos tentar pegar aqui a galera Que vier para a esquerda Já estão dando mordida ali Opa Vamos se afastar Vamos se afastar Ih, vai morder o cara, velho Mordeu Aí, beleza Vou chamar atenção aqui, ó Nossa, o cara ali Ó Ai Quase, quase Aí, mandei amizade Isso aí Quase mordiu o meu amigo Ok, ele está ali, ó Deitadinho e de boa Vamos deixar ele ali Já está indo um ali para cima O cara vai tentar morder a galera Vamos ir também Aproveitar agora Cara, está todo mundo mordido já Olha, eu estou se mordendo Tem um bem machucado ali Vamos ver se a gente pega alguém aqui, ó Ó Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Aí, ó Mordi Beleza Consegui dar uma mordida Ali, 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 ali Aí, eliminei Beleza, eliminei um Deita, deita Aí, deitei Galera, ali, ó Os caras lutando do nosso lado Quanto que eu estou de bleed? Deixa eu ver 15 Aí, eliminaram Ok, estou vivo Nossa Na moral, velho Na moral A gente venceu? Eu acho que a gente venceu Aê Muito bom A gente conseguiu eliminar uns dois ou três Eu não contei direito Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Recebemos um rio aqui Galera, está recebendo também Os vitoriosos, né, galera Os vitoriosos Aê Agora eu vou me atirar aqui, ó Valeu, falou Fuuuui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri